Fala galera, cê tá querendo ficar por dentro do mundo de jogos? Cê liga nessa, Ash Fetch vai entrar em beta, Cartwardess chegando, um Temed Island, notícia preocupante, fica aí, fica aí. Vamos deixar uma meta de 10 likes, 10 likezinho, cês não imaginam quanto vão me ajudar só com apenas esses 10 likes, obrigado de coração galera, que são foda. E já pra fortalecer o canal, caso você goste desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, sempre estou trazendo tudo que envolve no mundo de games, obrigado de coração galera, bora pro vídeo. Há cerca de um mês, os devs da Ice North Games chamaram a atenção dos fãs da MMORPG ao prometer que o promissor PassFetch seria liberado na Steam, em um estágio Open Alpha, no mês de agosto. Após esse anúncio, os devs se dedicaram à liberação de novas informações sobre o game e, nessa semana, por meio do Twitter, eles confirmaram o início da rodada de teste. Aparentemente, a experiência deveria ter começado antes, mas alguns problemas surgiram e causaram o atraso. Vamos conferir as informações? Conforme foi explicado pelo pessoal da Ice North Games, PassFetch deveria ter sido liberado há alguns dias, mas o problema de autenticação na Steam acabaram gerando um pequeno atraso. Contudo, agora o game, em um estágio Open Alpha, já está disponível para quem quiser experimentá-lo. Lembrando que os interessados deverão ir até a página oficial do jogo, link na descrição, na loja da Valve e clicar no botão que diz Solicite-se Acesse. Finalizada essa etapa, é só esperar pelas instruções que os devs vão enviar para o e-mail cadastrado na plataforma. Sobre o conteúdo que vai ficar disponível durante essa fase do jogo, os devs fizeram menções a diversos tipos de armas, sistema de construção e coleta de materiais, quests e os primeiros capítulos da história principal. Uma boa parte do exuberante mundo do jogo tem muito mais. Em suma, podemos dizer que essa rodada de teste já vai dar aos players um gostinho daquilo que PassFetch vai ter a oferecer quando ficar pronto. Portanto, se você está de olho nesse título promissor, é bom não deixar de aproveitar a oportunidade, afinal, ao que tudo indica, esse será um MMORPG que dará enorme liberdade para todos escreverem suas próprias histórias. Acesse o nosso site www.fema.com I think that we've all had enough One keeps you up and down, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like, oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood It's too late to try to go contain it A generation fueled by creation We live lives on a small screen nation We control the airwaves, no negotiation I refuse to think we need saving Something good will come from creation And when we think that the world is too anxious We'll adapt to all survive and save it One keeps you up and down, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah I think that we've all had enough One keeps you up and down, yeah Make all the demons quiet, yeah We were built to drive, yeah I think that we've all had enough Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood You got me like, oh yeah Oh yeah, I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling their blood He got me like, oh yeah I think that we've all had enough Sick of dealing with the old plan They know that we're calling it wrong They know that we're calling it wrong They know that we're alive I lied I lied Revelado no ano passado, o promissor Kart Riders Drift parece estar cada vez mais perto do seu lançamento oficial. Isso mesmo, após diversas rodadas de teste, a Nexo confirmou que o jogo chegará muito em breve e deu início a uma campanha de pré-registro, como costuma acontecer em campanhas desse tipo. Aqueles que completarem o processo de cadastro vão ter acesso a algumas boas recompensas quando o game ficar disponível. Vamos dar uma olhada nas informações? Dia 18 de agosto, a Nexo liberou um pré-release com o intuito de chamar a atenção para o início de uma campanha de pré-registro relacionada com o Kart Riders Drift. No documento, a desenvolvedora explicou que deu início a um aquecimento para o lançamento oficial do game, que deverá acontecer muito em breve. Lembrando que o título vai ser disponibilizado para PC, PS4, Xbox One e dispositivo móveis, Android e iOS. E sim, como eu adiantei, aqueles que decidirem concluir o processo de cadastro, lá no site oficial do game, link na descrição, vão ter a chance de reservar alguns presentes para o dia da estreia. Cabe ressaltar que o pré-release ainda fez menção a um playtest especial, cujos detalhes deverão ser revelados em breve. E os devs ainda aproveitaram o documento para analtecer o título, dando maior ênfase aos três modos de jogo principais, aos gráficos e ao alto nível de customização. Detalhe, a Nexo também confirmou que os players de cada uma das plataformas nos quais o game será liberado vão ter algumas recompensas exclusivas. Ou seja, os presentes da galera dos PCs vão ser diferentes daqueles que ficarão à disposição dos players dos consoles e ou dos dispositivos móveis. Resumindo, se você curte jogos de corrida, é bom não deixar de fazer o pré-registro e se preparar para encarar essa interessante Cart Ride Drift. No mês de julho, chamei a atenção para as primeiras informações relacionadas com um MMO chamado Untamed Eyes. De forma resumida, o game conseguiu atrair a atenção de muita gente por apresentar uma premissa estilo Pokémon e sua campanha de financiamento coletivo. No Kickstarter, foi encerrada com um valor que superou a meta inicial em quase quatro vezes. Contudo, o game não deverá mais ser lançado. Pois é, aparentemente, os devs da Pathlot Studio resolveram investir a grana arrecadada em criptomoedas e perderam tudo. Vamos tentar entender melhor essa história? De acordo com as informações apresentadas pelos devs da Pathlot Studio, o desenvolvimento do MMO Untamed Eyes foi congelado nesta semana. Em linhas gerais, a situação foi a seguinte. A desenvolvedora decidiu pegar a grana que deveria ser utilizada para trabalhar no game e investiu no mercado de criptomoedas. Inicialmente, as coisas até correram bem e, claro, os ganhos motivaram novos investimentos. No entanto, de uma hora para outra, como costuma acontecer, o mercado quebrou e a grana sumiu. Conforme foi explicado, o game não foi cancelado. E os processos de desenvolvimento deverão ser retomados assim que as questões com as criptomoedas forem resolvidas. Logicamente, essa informação não agradou aos mais de 3 mil investidores que apoiaram o game via Kickstarter. Não à toa, o campo de comentários está recheado de reclamações e pedidos de reembolso. E não, não tivemos qualquer menção a um plano para devolver o dinheiro daqueles que decidiram apoiar o projeto. Portanto, temos aqui mais uma história polêmica envolvendo uma campanha de financiamento coletivo e o segmento de jogos Play to Earn. Será que algum dia o MMO vai sair do papel ou a história vai acabar parando nos tribunais? Vale a pena a gente ficar de olho nas atualizações do caso. Fé em Deus? Porque ele move montanhas. Se o seu dia foi ruim, agradeça, porque dias melhores virão. Obrigado pessoal para quem chegou até aqui. Estarei deixando um vídeo relacionado ao Tower of Fantasy. Fique à vontade para ver. E comenta aí o que vocês acharam dessas notícias. Obrigado de coração galera. Falou. 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 Falou.